Bom dia, meus amados queridos. Tô aqui na laje, né? O xerife tá aqui, ó. Né, xerife? Não, meu filho, vai me sujar. Tá com a pata suja, peraí. Não, peraí, tô gravando, xerife. Sai pra lá. Sai, meu filho, eu tô gravando. O xerife, cadê você? Eu tô gravando, meu filho. Não, depois eu te dou carinho, tá? Deixa eu falar com o meu povo aqui. Tá? Depois eu te dou carinho, peraí. Pô, gente, não vou conseguir gravar. Gente, ó, eu ia gravar o vídeo já... É... Pro canal restrito, né? Pro canal de assinatura, mas agora eu vou gravar então pra vocês. Peraí, xerife. Então, ó. Não, meu filho, tu tá me sujando, tu tá com calção branco. Tu vai me sujar. Tá querendo subir seu dinheiro, não, xerife. Xerife. Ô, xerife, tu não sossega, meu filho. O que que tu quer? Tá bom, então dá um beijo. Não, então tá. Tá, quer dar um beijo meu? Hum, tá. Hum, né? Quer, meu filho? Quer? Tá bom, então. Né, meu filho? Ih, escutou? Ô, meu filho. Tá bom, tá bom. Então, olha aqui, ó. Olha aqui, xerife. Olha lá, ó. O povo te olhando, ó. Olha lá. Eu sei, meu filho. Gente, ele... Ele não deixa eu quietinho. Né? Gente, é de manhã, tá? A Alicão tá acordando agora, tá? Então tá, gente. Tá, tá, xerife. Deixa eu dar um beijinho pra você. Vamos dar um beijinho assim. Ponto. Beijinho assim. Opa, opa, opa. Ui, meu filho. Tu vai sujar meu calção branco, meu filho? Tá. Não, meu filho. Agora vai pegar a câmera. Não? Não, xerife. Ô, xerife. Não? Não, xerife. Quietinho, quietinho, xerife. Quietinho. Deixa eu gravar lá, ó. A Alicão tá te chamando lá embaixo. Xerife, a Alicão tá te chamando. Não vai morder a cadeira, não, meu filho. Não, meu filho. Ô, xerife. Xerife. O que que o GG quer, amor? Dá calinho. Calinho, então dá um abraço aqui. Dá um abraço em mim. Pronto. Dá um abraço, dá? Pronto, dá essa aí, então. Né, filho? O que que o GG quer, calinho? Você quer calinho, então dá um abraço. Não, eu quero. Tá bom, então, xerife. Tá bom, tá bom. Tá bom, ó. Não, morder não, tá? Morder não pode não, tá? Afiar só seus dentinhos em mim, não. Não, xerife. Não, xerife. Deixa eu gravar, ó. Deixa eu gravar. Deixa eu gravar. Tu quer colo? Hum? Tu quer colo? Ô, tu quer colo? Ô, mano. Tu quer colo? Tu vai sujar eu toda aí, tá vendo? Tá sujando minha roupa toda, xerife. Não, xerife. Ah, vai. A eleição tá te chamando lá embaixo. A eleição tá lá, ó. A eleição tá te chamando. Vai lá, meu filho. Vai lá, a eleição tá te chamando. Ih, gente. Né, amor? A eleição tá te chamando, meu filho. Né? Gente, a... A veterinária falou que ele é misturado com lavradu. Lavradu não. É um labradu, né? Lavradu é o homem que lavra. Labradu é o cachorro que ladra, né? Sei lá. Tu é labradu, meu filho? Ô, xerife. Tá labradu... Ô, não, não, xerife. Hã? Tu é labradu? É labradu, meu filho? Ô, meu filho. Tá labradu, meu filho? Tá labradu, né? Dá um carinho aqui em mim, assim, assim. Morde não, tá? Eu sei que você não morde forte, mas não morde não, tá? Tá bom? Beleza aqui. Né, xerife? Ô, xerife. Deixa eu gravar. Xerife, deixa eu gravar aqui, xerife. A câmera tá balançando. Não faz isso, não. Ah lá, o passarinho. Xerife, alô, o passarinho. Xerife, tu guarde o passarinho? Tá, deixa eu gravar, tá? Deixa eu gravar? Deixa eu gravar? Tu deixa eu... Tu deixa eu fazer a gravação, meu filho? Eu preciso fazer a gravação. Gente, eu tô aqui pra gravar pra falar com vocês e não tô podendo. Vou desligar um pouquinho, daqui a pouco eu começo de novo, tá? Vou ver se eu levo ele lá pra baixo. Vou entregar ele pra Alessandro. Pera aí. Olha lá, dá um tchau lá. Dá um tchau lá, meu filho. Dá um tchau lá. Ó, não pode. Não pode. Não, não pode. Não pode. Não pode. Ah, vou fazendo em você também, ó. Ah, ah. Deixa eu fazer em você, ó. Ó, vê se é bom. É bom. É bom, meu filho? Ô, meu filho. É, xerife, deixa eu gravar, meu filho. Tu virou estrela? Isso, olha pra lá. Se estrela pra lá. Olha pra lá. Então, meus amados, eu... Primeiro, quero dar um grande beijo aí no coração de todos vocês. E agradecer a vocês pelo carinho, pelo apoio que vocês têm. É sempre dispensado pra mim e pra Alessandro. Isso é muito, muito, muito importante. Tanto pra mim quanto pra ele. Vocês veem, né? Graças a Deus, Alessandro agora tá bem, né? Saúde daquele surto, né? E é isso, gente. A gente tá seguindo em frente. A gente tá com o coração voltado pra Deus passando, gente, lá na rua. Deixa eu ver. Tá se falando alto, ó. As histórias são boas, né? A gente vê os movimentos. A gente de bicicleta lá. Vocês não conseguem ver? A padeira, era assim, meu padeira, não. Então é isso, tá, gente? O xerife voltou de novo. Não vou conseguir gravar, tá? Ainda bem que se distranca ali. Então, gente, é isso aí. Então, a gente tem o maior carinho, né? Por vocês. Sabemos que vocês também têm esse carinho aí por mim, pela Alessandro. Isso é muito, muito importante pra gente. É isso que nos dá força pra continuar, sabe? Vocês sabem, né? A vida é uma luta diária, né? Tanto pra mim, pra vocês, né? Pra Alessandro. Cada um de nós temos uma luta interior, uma luta exterior, né? Elas se somam, né? E a gente precisa, nós precisamos, assim, resolver as situações do dia a dia e essas situações também de interior, né? Que influencia muito também nas nossas atitudes, né? Se você não tá bem interiormente, você não vai conseguir resolver sua vida exterior, sua vida do dia a dia, seus afazeres. Porque você não tá bem espiritualmente, sentimentalmente, né? Intelectualmente, financeiramente, enfim. São agregadas várias coisas, né? Que influenciam no seu dia a dia, né? O que, às vezes, você faz um planejamento da sua vida, né? Um planejamento pro dia de hoje, né? E você não consegue, às vezes, colocar em prática porque chamamos de destino, né? O destino te leva pra outro lado, por outros caminhos, né? Mas tudo isso é uma influência que vem do seu interior, do seu ser, sabe? Nós temos uma essência, nós temos um Deus dentro da gente. Cada um de nós temos um Deus, sabe? Um Deus dentro da gente que fala mais alto. Que determina o que você pode não fazer, né? Isso que nós chamamos de consciência, né? Essa consciência nos permite, né? É seguir determinados caminhos, tomar determinadas decisões, né? E é isso, gente. Mas nós precisamos muito, muito, muito buscar nosso Deus, né? Esse Deus que tá dentro de nós pra gente poder realizar as nossas coisas, das nossas situações... Vem cá, Alessandro. Tô gravando aqui. Alessandro levantou. Oi, xerife, xerife. Depois eu não sei. Vem cá, acaba de gravar aqui que eu tô terminando aqui. Ai, ai, que tá mordendo? Não deixou ele te morder. Xerife, xerife, não pode. Xerife, cadê? Comigo ele não morde. Vem cá, pode não, pode morder não. Cadê, Alessandro? Dá um beijo aqui, pessoal. Beijo aí, já. Levantou agora? Levanta aí. Isso, xerife, bota ele no colo, Alessandro, pra ele não ficar te mordendo essa canela. Xerife, não morde a canela da Alessandro, não. Quer sentar aqui? Não. Bota ele no colo. Pra ele não ficar te mordendo. Ele sim. Ele tava aqui brincando, ele não tava nem deixando eu gravar. Ô, xerife. Falando com o Alessandro, ele brincando com o xerife, pronto, acabou a gravação. Vem cá, pra não me pegar vocês. Ai, parceiro, agora, acho que tem um carro lá na rua. Ele vai ficar no colo. Ah, não, amor. Tá passando lá na rua. É isso, gente. Então, meus amados, é isso aí. É um videozinho simples, o de agora, sabe? Então, eu queria falar pra vocês o seguinte. É porque me desconcentrou aqui. A Alessandro subiu aqui, me desconcentrou. Eu queria falar pra vocês o seguinte, meus amados. A gente tá com live segunda, quarta e sexta. Quando a gente estiver fazendo uma live, se tiver o som ligado, igual tava na sexta-feira, a gente vai encerrar a live na mesma hora, tá, gente? Porque não adianta a gente ficar na live e a gente ter que deletar ela depois. E é isso. Agora, o nosso vizinho ali, ele consertou aquela luminária que eu ganhei. É a luminária aquilo, né, Alessandro? Aquela luminária que eu ganhei. E agora a gente vai poder gravar aqui à noite, se for o caso, aqui em cima da laje, que eu vou pegar uma extensão. Não sei se a extensão vem até aqui em cima. O urubu pôs ali na árvore. Olha lá, gente, tem o urubu lá na árvore, ó. Viu? Sempre vem por causa, porque ali na frente tem um mangue, né? Aí os urubus vão ali pegar aqueles caranguejos, aquelas coisas. Então, gente, aí como eu tava falando pra vocês, a gente tem live segunda, quarta e sexta e agora o nosso vizinho, ele consertou aquela luminária que a gente vai por só não sei se a extensão vem aqui em cima. A gente tem uma extensão pra ligar lá na cozinha e trazer ela aqui pra cima. Pra gente gravar aqui à noite, tá? Vou ver se a gente consegue fazer um vídeo à noite, hoje. Sabe quando estiver escuro? Pra ver se fica legal. Aí se fica legal, eu coloco esse vídeo no ar e a gente vai poder fazer live aqui à noite, a hora que for, se o vídeo fica legal, tá? Então é isso, gente. A gente tá tendo uma série de coisas pra resolver. Vamos ver se a gente consegue resolver, né? A gente tá com umas preocupações seríssimas, mas, assim, buscar aí primeiro o reino de Deus e tudo lhe será acrescentado. Essa é uma verdade que tá dentro de mim, dentro de cada um de vós, porque tá na palavra do nosso Senhor, nosso Deus. Então, assim eu tô fazendo, sabe? Não tô me preocupando, né? Entre aspas, né? Com as coisas que a gente precisa resolver, com as dívidas que tem que pagar. Eu tô procurando buscar o reino de Deus dentro de mim pra que eu tenha paz e serenidade, pra que eu possa cumprir os compromissos que é necessário cumprir. Sabe? Eu não quero... Eu não quero me perder em pensamentos, em, sabe? Trazendo coisas negativas pra nossa vida com preocupações. Então, eu vou buscar primeiro o reino do nosso Deus. E o resto tudo ele fará. Será feita a vontade dele. Não é isso? Seja pra onde ele nos levar, estaremos indo. Beijo. Tchau, tchau. 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 Música